Música Este é o princípio da lei da fé, qualquer um que disser, crer e não duvidar em seu coração, crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Note que não foi dito que teria o que orou, não foi dito que teria o que Deus quisesse que tivesse, e se fosse a vontade de Deus aconteceria, mas disse que tudo o que disser lhe será feito, se creres, se não duvidares em seu coração, se creres no que dizes, vai acontecer. Em outras palavras, se você estiver totalmente convencido, vai acontecer. Vocês podem dizer amém? Aleluia! Agora vamos falar sobre chamar coisas que não são. Vá comigo para o livro de Romanos, capítulo 4. Em Romanos, capítulo 4. Bem, vamos começar com o versículo 12, aqui vamos estabelecer uma base. Versículo 13 diz, Agora, essa frase, mas pela justiça da fé, é importante, porque o que Paulo disse em Romanos 10, quando ele disse, a palavra está perto de ti, que até mesmo a justiça que é de fé, diz, ele diz a você o que a justiça de fé diria, e diz que a palavra está perto de ti, está na tua boca e no teu coração. Em outras palavras, ele está te dizendo como conseguir das páginas deste livro para dentro do teu coração, onde pode-se fazer algo em sua vida. Não basta apenas saber sobre isso. Agora, quando você vai para o versículo 16, aqui, observe que diz, Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Em outras palavras, não foi através da lei que Abraão seria o herdeiro do mundo. Mas o que significa ser herdeiro do mundo? Herdeiro das coisas que Deus nos deu em vida. Algumas coisas que você não vai viver só na eternidade. Mas veja, tantas pessoas odiaram todas as boas bênçãos de Deus para quando chegar ao céu. Bem, algumas coisas que você não vai precisar lá. Você não vai pagar caro, barato, o gás, quando você estiver no céu. Quero dizer, você precisa disso aqui e agora. Você precisa de finanças para aqui e agora. E para pregar o evangelho, é preciso de finanças. É preciso ter dinheiro para pregar o evangelho em todo mundo. É preciso ter dinheiro para construir essas construções. E elas são necessárias. Alguém disse, bem, porque estamos construindo essas grandes construções, sabe? Se Jesus está voltando logo, bem, nós estaremos no céu por apenas sete anos. Quando voltarmos, ainda usaremos essas construções. Agora, o que vemos aqui, está no versículo 16. Está escrito que é pela fé, para que não seja segundo a graça. A razão para essa informação é que a única maneira de você acessar a graça de Deus é através da fé. Você não consegue alcançá-la de outra forma. Você não consegue acessar a graça de Deus através de suas boas obras. É só através da fé. Diga comigo, eu acesso a graça através da fé. Agora, observe que ele continua e diz. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é ao pé de todos. Como está escrito, por pai de muitas nações, te constituir perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus ensinou Abraão a chamar as coisas que não são como se fossem. Agora veja, isso não é nenhuma ideia distante. A teoria de alguém, esta é a ideia de Deus. Esta é a maneira que Deus ensinou fé a Abraão. Agora, deixe-me lhe contextualizar um pouco. Tenho certeza de que você está familiarizado com isso, mas vai nos ajudar a esclarecer isso. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus falou com ele e disse que ele teria um ministério mundial. Ele nem tinha seu filho prometido e Deus disse, grandes nações saíram de você. E sua esposa era estéreo. Por 24 anos, ele tinha promessa e nenhuma manifestação dela. Deus apareceu para ele depois que ele receber a promessa, por cerca de 11 ou 12 anos depois. E eis que o Abraão disse a ele, bem, primeiro de tudo, quando ele falou com Abraão. E ele disse, se você se separar de Ló, depois que ele se separou de Ló, ele disse, olhe para o leste, o oeste, o norte e o sul e tudo o que você vê eu vou te dar. Em outras palavras, você pode ter tudo o que você vê. Agora, aquilo era a terra física, nós entendemos isso. Essa era a terra prometida de Israel. Abraão, a nossa terra prometida de hoje são as promessas da nova aliança. Essa é a nossa terra prometida. E esse princípio ainda está disponível hoje, ainda é o mesmo. Tudo o que você pode ver no interior, você pode viver como realidade na sua vida. Mas você precisa ver isso no interior. Depois, para conseguir viver isso como realidade, você deve estar completamente convencido. Veja, Abraão estava completamente convencido. E continua, o qual em esperança, creu contra a esperança que seria feito o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase cem anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Agora você percebe que está sendo falado sobre Abraão aqui. Antes, seu nome era Abraão. Quando Deus apareceu para Abraão, no capítulo 15, Abraão disse a ele, Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos? Pense nisso. Foi dito a ele, vou te dar tudo o que você vê. E ele disse, Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filho? Ele tinha promessa por 11 ou 12 anos e nenhuma manifestação dela. Mas ele deu com a língua nos dentes, como dizemos aqui no Arkansas, quando ele disse, visto que ando sem filhos. E foi dito que ele poderia ter tudo o que visse, mas ele não conseguia se enxergar com o filho. Então Deus o conduziu e o mostrou às estrelas, e disse, conte as estrelas, se fores capaz de contá-las, e assim será a sua semente. Deus está tentando criar uma imagem nele. Agora imagina, quando você descobre que no capítulo 17, ele está com 99 anos e nenhuma manifestação da promessa que Deus havia dado a ele. Mas então Deus muda seu nome para Abraão, que significa o pai de multidões ou pai de nações. Agora pense sobre isso. Aqui está um homem que tinha a semente incorruptível da palavra de Deus por 24 anos, e nenhuma manifestação dela. Porém, você tem que perceber que não havia muito ensinamento sobre fé no Antigo Testamento. Ou você acreditava em Deus ou não acreditava? Ele não poderia virar a página e ler Romanos 10 e 17 e descobrir que a fé vem pelo ouvir? E com certeza ele não sabia que a palavra está perto de ti, mesmo em tua boca. Bem, sim, ele poderia se ele tivesse lido o Velho Testamento, está no Velho Testamento. Mas veja, ele não se atentou a isso. Bem, aqui você encontra, quando ele está com 99 anos, Deus aparece para ele e diz, eu fiz você o pai de muitas nações. Fiz, está no pretérito. Ele não tinha o filho prometido. Agora, para aquelas pessoas que dizem bem, você não pode dizer nada que ainda não esteja em manifestação. Se você fizer isso, está simplesmente mentindo. Melhor ser cuidadoso, você está chamando Deus de mentiroso. Porque ele chamou Abraão, pai, eu o constituí. Isso é pretérito, não é? Eu o constituí, pai, de numerosas nações. Agora, o que houve dentro de um período de 12 meses, depois que Deus mudou o seu nome? Veja, ele tinha cerca de 100 anos quando a criança promedida nasceu. E ele tinha 99 quando Deus mudou o seu nome. Agora, pense nisso. Abraão. Seu nome foi mudado para Abraão. E ele teve que dizer a todos, meu nome é Abraão. E a fé vem pelo ouvir. Agora, naqueles dias, eles sabiam o que os nomes significavam. Eles sabiam o que ele dizia, eu sou o pai de multidões. E o que Deus fez? Ele provocou a sua própria lei da fé para fazer com que isso se tornasse realidade. Qualquer um que disser, crer e não duvidar em seu coração, crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, ele será feito. Você vê isso em operação no Antigo Testamento. E dentro de um ano, depois que Deus mudou o nome dele, na verdade, o que Deus fez, ele forçou Abraão a dizer o que Deus disse sobre ele. Entende isso? Quero dizer, uma vez que Deus mudou o nome dele, ele teve que dizer o que Deus dizia. Eu quero dizer, não havia nenhuma dúvida sobre isso. Quero dizer, uma vez que Deus mudou o seu nome, seu nome é mudado. Então, quando ele começou a dizer, eu sou o pai das nações, e é isso que significava, dentro de um ano, a criança prometida nasceu. Agora, pessoal, esta é a maneira de Deus de chamar coisas que não são como se fossem. Agora, vá comigo até 1 Coríntios. Eu quero mostrar para você o que o apóstolo Paulo menciona, e isso de novo, de forma diferente. E algumas outras coisas envolvidas aqui, mas eu acho que você pode ver isso também. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniclar as que são. Agora, pense sobre isso. Deus escolheu coisas que não são, Agora, o que isso significa? Coisas que não estão manifestas, coisas que não estão no reino natural. Ele escolheu forças espirituais que são capazes de mudar ou trazer a manifestação, coisas que ainda não estão manifestas. Ele escolheu coisas que não são, para aniquilar as que são, em outras palavras, se você pode ver o seu problema, se estiver no reino natural, se for físico, se for financeiro, quero dizer, se houver falta. Deus tem o método de mudar isso, e é chamado de chamar as coisas que não são. Você não chama o que está aí? Já está aí? Você chama a coisa que não está aí, se você tem falta. Antes de tudo, seja obediente às Escrituras. Quando você ofertou um tempo atrás, você colocou em movimento uma promessa de Deus, dê e lhe será dado. Portanto, agora, sua confissão não deveria ser, eu dê e talvez me será dado. Sua confissão deveria ser, eu dê e me será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, e transbordante será dada a mim. Eu proclamo, que eu semeio abundantemente, abundantemente eu colho, e meu Deus fez com que toda graça me seja acrescentada, e tendo todas as necessidades satisfeitas, e eu transbordarei em toda boa obra. O que você está fazendo, você está chamando as coisas que não são. E se você não for cuidadoso, alguns cristãos bem-intencionados dirão, bem, eu sei que você está mentindo. Não, isso não é mentir, isso é aplicar os princípios do ideal de Deus, os princípios da lei da fé, e como eles funcionam. Qualquer um que disser, não há poder liberado sem o dizer. Palavras produzem energia. Quarks funcionam. Eu quero dizer, há poder liberado. Há habilidade de Deus. Quando você diz o que Deus diz, você está liberando o mesmo poder que Deus liberou no princípio. Se você crê, se você não duvida em seu coração, você entende o que eu estou falando? Mas agora veja, sua mente carnal vai lutar contra isso até que ela seja renovada. É por isso que você precisa confessar a palavra de Deus. E especialmente, se houver certas áreas que você tem problemas, se for físico, financeiro, se for social, se for um problema em seu emprego, encontre lugares na escritura. Encontre algo na escritura para isso. e comece a confessar essa escritura e proclamá-la de novo, de novo, de novo, de novo. E isso vai mudar a situação. O que você fará é chamar coisas que não são como se fossem, até que sejam. Agora eu quero ler este versículo 28 novamente. Deus escolheu as coisas viz deste mundo e as desprezíveis. Deixe-me parar um pouquinho aqui. Já ouvi pessoas dizendo, ou eu rejeito essa coisa de fé e de confissão. Isso te limita? Você não pode nem mesmo dizer que está doente quando você está doente perto dessas pessoas de fé. Bem, é isso que diz bem aqui. Deus escolheu as coisas desprezíveis. Ele escolheu as coisas desprezíveis. Deus escolheu. Três vezes nesses dois versículos que diz que Deus escolheu este método. Você notou que nenhum lugar aí diz o irmão Kaplan escolheu ou o irmão Kaplan escolheu este método. Deus escolheu este método. Esta é a instrução de Deus de como operar no princípio da lei da fé. Escolheu coisas que não são ainda manifestas. Deixe-me acrescentar. Coisas que não são manifestas para aniquilar as que são manifestas. Por quê? Porque quando você profere palavras com base na autoridade da palavra, agora não me entenda mal, você não pode simplesmente sair daqui dizer qualquer coisa que você não queira dizer. Não tem nenhuma escritura para isso. Eu comprei uma propriedade no centro norte de Arkansas em 1980 e eu e outra pessoa. E nós tivemos alguns anos difíceis lá. Eu quero dizer, ficamos no aperto. Tivemos que chamar coisas que não eram como se fossem. E eu encontrei uma passagem na Bíblia que fala sobre a montanha e na passagem diz Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. E eu comecei a me posicionar no meu conversa e expressar isso para a propriedade. Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. E eu citava a palavra de Deus e proclamava abundância quando parecia que não daria para emprestar dinheiro para ficar no negócio. E eu quero que você saiba que funcionou exatamente como Deus disse. Cada parte da propriedade que eu comprei e vendi nos últimos 22 anos eu falei com elas e eu fui obedecido. Quase todas as partes da propriedade que vendi eu fiz a mesma coisa para elas. Veja, no capítulo 17 de Lucas os apóstolos disseram Senhor, aumente a nossa fé. Agora escute o que Jesus disse. Ele disse Se tiver desfé é como um grão de mostarda. Direis a esta moreira arranca-te e transplanta-te no mar e ela vos obedecerá. Não disse Deus que obedeceria a Deus obedeceria a você. Eles queriam que Jesus lhes desse mais fé sabe? Depois de duas, três vezes dele dizendo ó, voz de pouca fé eles pensaram vamos fazer com que ele nos dê um pouco de fé. Isso não seria bom? Mas você não vê uma passagem na Bíblia que diz ora e Deus lhe dará mais fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Ela virá mais rápido ouvindo a sua voz falar e proclamar o que a palavra de Deus diz. E então ele disse se tiver desfé é como um grão de mostarda. Eu mencionei isso na sessão da manhã e vale a pena repetir agora. A mostarda é uma planta que você não pode hibridizar. você não pode cruzar com qualquer outra planta. Em outras palavras Jesus estava dizendo que se você tem uma fé que não muda se você está completamente convencido se você tem uma fé que não mudará você diria obstáculo em seu caminho. Ao problema que você está enfrentando seja uma figueira quero dizer uma árvore se caminhe ou uma montanha de dívidas diga o problema arranca-te e transplanta-te no mar você nunca vai me atrapalhar novamente enquanto eu viver você ouve o que eu digo eu digo que você é removido em nome de Jesus bem ele não foi removido quando você disse isso mas Jesus disse que lhe seria feito lhe seria feito se ele crer se ele não duvidar em seu coração e se ele crer no que diz acontecerá o que ele diz tem algo aí que precisamos ir mais fundo não apenas o que ele disse é a montanha não apenas o que ele disse é uma coisa mas o fato de crer em tudo que sai da sua boca acontecerá em outras palavras não fale coisas que você não acredita este é um dos elos que faltam na conexão da fé as pessoas falam coisas que elas não acreditam sabe todos temos feito isso através dos anos eu falei todos os tipos de bobagem porque o diabo inspirou a linguagem de incredulidade e a nossa mente carnal se agarra a isso sabe morrer de alegria morrer de rir morreria se morrer de vontade morrer se não bem isso não é conversa bíblica mas as escrituras dizem que o coração alegre é como um bom remédio ninguém aqui toma remédio pra morrer certo não o médico te deu uma receita e você chega em casa e lê a receita e está escrito para tomar três comprimidos por dia até que te matem o que você faria com eles você os jogaria o mais longe que pudesse então para ser bíblico sobre isso se rimos devemos dizer que vamos rir até sabermos que viveremos para sempre o coração alegre é como um bom remédio louvado seja Deus chamar coisas que não são como se fossem bem há sempre alguém dizendo veja irmão Kebs aqui está o jeito que eu acredito eu só acredito que você tem que dizer como é e se dizer de outra forma você estará mentindo mas olha siga esse cara e veja se ele acredita nisso o tempo todo ele vai dizer isso na igreja sabe as pessoas às vezes especialmente nas igrejas religiosas elas tendem a ficar com mentes religiosas mas quando ele vai para casa não é nisso que ele acredita porque ele vai direto para casa para alimentar seu cachorro e seu cachorro não está lá ele vai na varanda dos fundos e seu cachorro fugiu esse sujeito vai ficar bem ali na varanda e vai chamar seu cachorro até que ele volte aqui put ou aqui roover seja lá qual for o nome dele e ele vai chamar aquele cachorro até que ele volte e o que ele está fazendo ele está chamando coisas que não são e é assim que ele vai chamá-los ele vai dizer aqui put mas o put não está aqui ele está em algum lugar não se sabe onde mas quando ele entra na igreja Deus abençoe você tem que dizer como é e se você está doente você tem que apenas dizer que está doente agora não me entenda mal não há poder em negar a doença essa é uma das coisas que aconteceu no início dos anos 70 as pessoas tiveram a ideia veja quando você ensina essas coisas às vezes você tem que descobrir o que as pessoas pensaram sobre o que você diz e eles entenderam que se você está doente você tem que dizer que não está doente não, não há poder em negar a doença nós não negamos a doença nós negamos o seu direito de existir em nosso corpo porque fomos redimidos da maldição e pelas suas pisaduras fomos sarados a doença pode ser um fato presente em sua vida mas não é a verdade e a verdade é que pelas suas pisaduras fomos sarados mas até que você tenha manifestação disso você está doente estão me ouvindo? então se você está tentando convencer alguém que você não ouve quando na verdade você ouve tudo isso não é uma confissão isso é uma mentira entende o que eu estou falando? nós não negamos que a doença exista mas nós simplesmente não falamos sobre o problema em outras palavras quanto mais você fala sobre o seu problema mais você acredita nele quero dizer quanto mais você falar da doença mais você acreditará na doença bem, sabe nós sempre pegamos gripe nessa época do ano nós sempre pegamos antes de qualquer outra pessoa eu não duvido disso você perde por isso você está esperando por isso agora veja nós acabamos de ler o que o médico disse sobre isso ele disse que se você acredita que vai ficar doente você vai ficar doente porque a poderem acreditar mas esse companheiro parado na varanda chamando o seu cachorro e se eu aparecesse e lhe desse um tapinha no ombro e dissesse porque você está mentindo sobre o seu cachorro bem ele não acharia que eu seria o louco mas ainda assim ele pensa que eu sou tolo porque quando eu sou doente eu digo graças a Deus pelas pisaduras de Jesus eu sou curado graças a Deus meu corpo está bem eu falo que o meu corpo está bem em nome de Jesus cada órgão e tecido do meu corpo funcionam na perfeição para a qual Deus os criaram para funcionar eu proíbo qualquer mau funcionamento em meu corpo o mesmo espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim e acelera o meu corpo mortal com a vida e a sabedoria de Deus isso aqui é algo bom para você adicionar a sua oração especialmente se você tem câncer você sabe que eles tem um método agora de implantação de sementes radiotivas em certas células cancerosas para destruí-las às vezes eles as deixam dentro às vezes simplesmente as deixam por 24 horas e elas se propagam e destroem a célula cancerígena a minha bíblia diz que a palavra de Deus é semente incorruptível semente incorruptível a vida em cada palavra de Deus Jesus disse nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus a palavra de Deus é semente incorruptível ele aniquilará o câncer a enfermidade e a doença então a confissão deve ser que a palavra de Deus a semente incorruptível da palavra de Deus que habita dentro de mim propaga a vida de Deus para cada fibra do meu ser aniquilando o câncer e toda doença em todas as formas que tenta habitar o meu corpo diga isso até que você acredite tudo o que disser lhe será feito se creres e não duvidar em seu coração agora isso entra em concordância com a palavra de Deus nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus a palavra de Deus é semente incorruptível Deus enviou sua palavra e os curou essa semente incorruptível da palavra de Deus se habita em você vai propagar a vida de Deus e aniquilar esse câncer aniquilar esse tumor agora não me entenda mal se o médico já te deu algo adicione isso adicione graças a Deus pelo que a ciência médica pode fazer mas faça algo bíblico sobre isso proclame a palavra de Deus essa semente incorruptível da palavra de Deus propagará a vida de Deus em todo o seu corpo e aniquilará a doença e a enfermidade eu estou convencido de que pela confissão da palavra de Deus e o ato de receber a palavra de Deus dentro de você confesse que o seu sistema imunológico fica mais forte a cada dia que passa eu profetizo vida ao meu sistema imunológico o mesmo espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos mora em mim acelera o meu sistema imunológico com a vida e a sabedoria de Deus que protege a vida e a saúde do meu corpo eu estou convencido de que pela palavra de Deus e a confissão da palavra de Deus você pode construir o seu sistema imunológico dentro de seu sistema imunológico uma unção de Deus que vai eliminar a enfermidade e a doença de uma forma natural mas isso leva tempo e você deve estar completamente convencido disso veja isso é baseado na autoridade da palavra de Deus chamar coisas que não são como se fosse agora vejam que Jesus operou nisso em todo seu ministério entretanto se você não estudar a palavra de Deus com esse pensamento em mente você não vai conseguir